Oração poderosa para conseguir um emprego urgente. Esta é uma oração para você fazer clamando com urgência por um emprego, para você ou para alguém da sua família que esteja precisando. Como em todas as orações, coloque o seu coração neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos com o Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deita-me em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Deus, unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Querido e bondoso Deus, neste momento, elevo todos os meus pensamentos a ti, para agradecer por mais esse dia de vida, por estar vivo e cheio de saúde para poder me comunicar com o Senhor. Senhor, gostaria de agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e na vida das pessoas que amo. Senhor, minhas lutas têm sido difíceis, mas a minha fé vai me fazer vencer todos esses obstáculos nessa jornada, para conseguir meu novo trabalho. Senhor, gostaria de pedir perdão por meus erros, por não fazer nada que me trará oportunidades. Senhor, te peço desculpas por não explorar todas as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de mim. Meu Pai, nesse momento tão complicado de minha vida, gostaria de pedir fervorosamente que o Senhor me dê forças e conhecimento, que me dê sabedoria para conquistar o emprego que tanto tenho buscado. Deus, te peço encarecidamente que a partir de hoje e de agora, que o Senhor me dê disposição, coragem, que o Senhor coloque no meu caminho um mar de possibilidades e oportunidades, pois tenho certeza de que vou dar o meu melhor, e vou estar preparado para aproveitar todas as oportunidades que o Senhor colocar diante de mim. Pai, eu preciso da sua ajuda, pois sem ti eu não sou nada. Deus, eu te peço proteção para enfrentar as adversidades. Te peço, Senhor, me dê sabedoria durante uma entrevista de emprego, e que não deixe o mal do nervosismo me abater, e que a ansiedade fique pequenina diante dos seus propósitos para mim. Senhor, são esses meus pedidos para ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Deus, eu confio em ti.